Bem-vindos ao Explore Concursos! Nesse vídeo veremos um resumo do edital do concurso público da Universidade Federal do Maranhão. São 34 vagas disponíveis, para níveis escolaridade médio e superior. Os interessados podem se inscrever no período de 10 de abril a 9 de maio. A taxa de inscrição será de R$ 100,00 para o nível médio e R$ 150,00 para o nível superior. O prazo para solicitar isenção da taxa é no período de 10 a 16 de abril. A prova objetiva está prevista para o dia 11 de junho. A remuneração será de R$ 2.446,96 para o nível médio e R$ 4.180,66 para o nível superior. A organização do concurso está a cargo da Universidade Federal do Maranhão. O resultado final do concurso ocorrerá em 31 de julho. As oportunidades são para cargos de Ensino médio Assistente em Administração 10 vagas Técnico de Laboratório Área de Análises Clínicas 1 vaga Técnico de Laboratório Área de Biotério 1 vaga Técnico de Laboratório Área de Histologia 1 vaga Técnico de Laboratório Área de Anatomia 2 vagas Técnico de Laboratório Área de Alimentos 1 vaga Técnico de Laboratório Área de Biologia 1 vaga Ensino Superior Assistente Social 1 vaga Analista de Tecnologia da Informação 5 vagas Auditor 1 vaga Contador 1 vaga Engenheiro de Segurança do Trabalho 1 vaga Farmacêutico Bioquímico 1 vaga Nutricionista 1 vaga Pedagogo 1 vaga Técnico em Assuntos Educacionais 5 vagas Essas foram as principais informações do concurso público da Universidade Federal do Maranhão. Se você gostou deste vídeo se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Boa sorte a todos os candidatos!